Muito obrigada aí. Ah, eu tô B. Eu tô Xuxa. Quem vai B comigo? Eu, eu. Tá, agora pronto. Agora pronto. Tá bom que eu vou jogar tapete, viu? Tá bom. Tá bom, viu, galera? Vocês estão tirando o pernoite com várias do cenário, né? É, tapetão lá vai. É, pelo visto, vocês estão ganhando tudo, né? Pelo visto, né? A carreira de vocês aí tá brilhante. Eu vou tapete, mano. Tô brincando, gente. Tô brincando. Vou fechar o pau ali, viu, Dinho? Calma que eu tô respondendo a minha gata aqui. Fechou, velho. Eita, entrou bem, entrou bem. Esmucolipe. Xuxa, vai ser Xuxa. Meu Deus. Tem dois mais terra e indústria. Jura por Deus? Absoluta. Eita. Aí, quebra as pernas do varão. Entenderam a marcha. Entrou bem, entrou bem, gente. Ai, passou agora. Comeu o caixão. Piscina, eu acho, gente. Posso? 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 Posso. Caralho, os caras têm flashes. Tem tudo. Oito da manhã. Os caras têm, velho. Oito da manhã. Os caras têm tudo, velho. Tudo bem. Trou bem, trou bem, trou bem. Tem. Levou. Tem que comer os... Ai, meu Deus. Mano, eu puxei flash na mão. Ele comeu, velho. Não é possível, mano. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Olha o que eu vou fazer agora, essa marinha. Ah, tem um cara meia ainda. Um Xuxa, um meia. Não, X4 nip. Nip. Area 2, area 2. Caralho, essa marinha. Eu puxei flash, o cara comeu a smoke. Vai que nem doido, mano. Que? Vem aqui comigo, Jim. Bangar pra você, bangar pra você. Bangar pra você. Flash by. Nossa, que perfeitinha. Area 2, area 2. Nossa, mas eu tô só o fiapo. Mano, vai pra Xuxa. Ai, Xuxa. Xuxa não sabe de você. Que isso, Jim. Mais um B. Banguei piscina, Jim. Ai, mano. Ele deu um pre-fighter e me acertou, velho. Acertei ele ainda. Dá tempo, não, mano. Faz. Tá ok, tá ok. Dead. Tá. Baga, Jim, baga. Onde? Segura, outra. Tô, tô. Aluminou, já que é avançado, velho. Ai. Espera. Baga, baga, baga. Oh, caralho. 2 aqui, 2 aqui. Socorro, morri. Vim embora, vim embora. 2, 2, 2. Vim embora, recorre, recorre. 2, 2, 2. Tentei correr, não deu. 3, 3, 3. Tô dando B agora. Treino B aí, treino B. Agora você tem 3, cara, que mentira, mano. O cara aí tá sem som, velho? Piscina, irmão. Piscina? Cachão, cachão. Eu tenho show. Que isso? Nossa, é isso aí. Nossa, aleguezeira do céu, velho. Bom, deixei de eu precisar ir, eu preciso zupar. Bora, pronto. Agora, pronto. Acho que ele tá ali atrás ainda, velho. Eu quero o Bíblia, eu quero o Bíblia, eu vou passar a Nip aqui, velho. Avernad Alp. Passa a Nip, passa a Nip, Samana. Passa a Nip? Sim. Nip 1. E tem um arco, tem do arco. Indo pra Bíblia, se pá. Vai ser T, velho. Cemitério. Um Nip e um cemitério. Tudo aí, né? Eu tenho duas flechas aqui, velho. Bomb recuou um. Bomb, velho. Mano, eu vou pelo JAP, não tem que estar. Bomb ainda. Matei outro bomb. Tapa a direita aí, parei o headshot, fez barulho, eu acho. Morto. Boa. Não viu não, Tami? Aqui não. Ui. Dropa aí, KKT. Pisa de mais um aí? Dropa. Não dá pro Delta. Vou roubar, vou roubar. Não dá, dá pra lá, dá pra lá. Vou dropar pra cunhada mesmo, se liga, Delta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, eu tinha. Oi, minha arma, Delta. Você tem mesmo, oxe. Você tem mesmo, filho. É, agora já foi. Dropa logo, cara. Vou perder resbalto, que imbecil. Ah, meu Deus, velho. Muita coisa a ver, Guetta. Eu não jogo com o Delta, mas não, velho. Vou ficar trolando o jogo. Olha lá, o Xerope, velho. Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu tenho a Flash, Delta. Eu cego, velho. Eu cego, me cegaram. Ok. Nossa. Mano, quem que me cegou aqui? Nossa, Delta, que Flash de merda, velho. Flash? Eu não sei Flash não. A minha Flash tá na minha mão. Você bagou na tripla, cara. Não? Como? Cara, você foi o único que fez Flash. Com a chance, com a chance. Pera aí, alguém foi quicado, velho. Quem foi quicado? O Delta. O cara tá trolando, velho. Tadinho. Nossa Senhora. Quem que foi o primeiro a morrer, será, né? Olha a Samarinha, velho. Ainda que não ia ser a Samarinha, né, velho? É Quinho, né? Ai. Quem mandou você voltar aqui, Delta? Desculpa, caga. Cadê? 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 Tapete. Tapete, último. Samarinha, que momento você vive em Samarinha? Grave e tapete. Vai pro Highlight, ela vai pro Highlight, ó. Ela vai pro Abraço, velho. Ai, de sec. Ela vai pro Abraço. Eu vou só aqui, ó. Só de boa aqui, ó. Cortou um. Vou botar mais um. Mano, mais dois, Guetta. Um lá atrás e um na boca. Tapete, 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 tapete. Mas tô cego. Um, dois, B, velho. E aí, lag, o que que pega aí? Tô no banana. Passa ainda não? Não vou voltar. Eita. Bom. Tomou no pé, eu acho, esse cara aí, mano. É, tomou no pé. É, os dois, é os dois. Um base e um 3D aí. É, eu tô ligado. Que coisa feia a tela do Delta, né, velho? É, acabou, acabou, acabou. Acabou esse ralho. Ai, Delta. Você é o cara, Delta. Cara, eu não tô conseguindo colocar a mira nos bonecos. Ai, o Delta é muito bom, mano. Oi. Você tem um bomb, você tem um bomb. Posso ir. Você tem já. Uhum. Pode. Eu plantei, viu? Banana, 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 meu time. Banana, meu time. Deixa aí na frente, deixa aí na frente. Nossa, pra quem fala? Nossa. Deve ter outro aí, mano, o cimento, eu acho. Cuidado. Vou desmocar o CT, velho. É, eu acho que ele tá bom, velho. Eu tô miado, mano. Vocês mata ele? É, entra. Eu vou na frente. Um chegando. Um chegando agora. BTT, BTT, abriu. Desmokei outro CT. Ele vai comer essa smoke, velho. Costa é meu, velho. Nada banana, é os dois aí, eu acho. Ai, que meia. Mais um aí. Tô fudido em vida, Dinho. Ah, ele comeu, ele me comeu, velho. Você se plantou pra onde? Plantei pra... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho. Cachão, ele plantou pro cachão. Pra banana, ele plantou pra banana. Deixa eu ver! Pô, já falou pra caramba, já, velho. Já entendi, mano. Pé. Poxa. Nossa, mano. Seu silenciado, não dá pra ouvir onde eu vi uns tiros, velho. Banana é minha. Banguadinha do bomb lá, banguei, toma. Acabou pros caras já. Ponte. Essa marinha me viu. Tá, tá chamada. Ai, cara. O cara me acerta todos os tiros na smoke, eu não acerto um nele, né, velho. Nossa, cachão. Dois B. Dois Cachão. Plantando, leg, não vou plantar, não. Não, não, moleque, tá botado. Não vem base. Mais um CT. Vai vir mais um cachão. É tudo aí. Ô, eu tô muito louco. Ó, vou pagar uma base, por trás, ó. Drogue na flash, leg. Ai, o cachorro tá de AWP aí, velho. Nossa, banana, velho. Cachorro de AWP. Tem kit, velho. Ai, cadê o tempo? Vai colar na almoção junto, em família? Smoke. Fire. Tem uma aqui na A ainda, velho. Vai comer a base. Vai comer a base, segue. Pilar, 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 guys. Um pilar, você tem três, velho. Pilar morto? Pilar morto, pilar morto, pilar morto, pilar morto. Plotei no meio da SPO, guys. Olha, caixão. Nossa, aí é foda. Correceu. Fudido. Colei caixão, vou abrir base, guys. Olha, 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 corredor. Corredor. Nossa, velho. Ele comeu o molo, velho. Ele é o rei, né, velho? Vou falar o que pra ele? Ele é o rei? Tirei a mira do caixão quando você molou, tá ligado? Não, ele é o rei, ele é o rei. Ele é o rei, tá de boa. Ele cortou o molo, velho. Ele é o rei, ele é o rei. Tá de boa, tá de boa? É, ele é o rei. Eu sou comédia, ele é o rei. Ele comeu na maior coragem, velho. Não, eu sou comédia, ele é o rei. Eu desbloqueei o Nip Rafa, velho. Gente, chota. Colar é banana, velho. Tem um falha. Eu tenho bug no falha. Essa marinha viveu um grande momento, velho. Dois, 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 dois. Mais um, mais um, mais um. Três de kill, cadê o time? Ah, o time tá muito longe, velho. Tô longe. Três de B, né? Ele recou e smocou? Sim. Exatamente. São cinco aqui? Agora vai chegar um cara e vai mandar pra ele na antena? Tem mais um, tem mais um, acho, velho. Vai ligeiro, vai ligeiro. Não, não era, velho. Quebra o bomb? Bora, eu vou na frente. Vou jogar uma pro CT. Ai, vou jogar uma pro CT, lag. Acho que tem brecha nesse smoke aí, velho. Um CT chegando. Vai, lag, pega aqui. Pega o seu guarda aqui, lag. Manda. Pega uma CT aqui pra mim? Tá belada. Ai, não foi. Agora foi. É ele também? É 3D, é 3D. Nossa, ficou dando uma CT, achei que era base, viado. Boa, boa. Eu fico a faca na mão, velho. E um tchuchuzinho, quem vai? Eu não dou, velho. Eu drofe. Mano, eu vou te mach 10. Dropei um aí. Valeu. Pega esse quadra aí, Dan, depois. Pega aí. Mais um mei, avançando. Dois mei, dois mei, dois mei. Colado de um. Mais um, mais um, mais um. Pode ter voltado, Dan. Abra o pala, hein? Pera aí, pera aí, pera aí. E aí, gente? Tô entrando um ar aqui, velho. Tô bom. Que agressividade, hein, Samarinha. Samarinha viveu um grande momento, velho. Bonita, né, o MGE? Essa daqui é pesada, né, mano? Aí, guys. Vou ter que dar uma saída aqui. Oh, que bom, hein, velho. Puta, que bom, hein. Tchau, tchau.